Eu fiquei brava, eu twittei, acabaram com o meu dia Aí eles tinham um no whatsapp e falaram assim Eu nem vi na minha timeline, tava todo mundo apoiando Todo mundo comentando os bagulho fofo Não, não, o iadinho, cara, não tô falando o iadinho Se o iadinho é só o amor Tô falando o maiuca, cara Aí Aí ele chega assim, e aí, selinho Só pelo conteúdo? Eu mandei ele se fuder Aí eu fiquei brava Tentei e acabaram com o meu dia